vamos lá eu recebi reposição beleza reposição de jogos repros primeiro que eu vou pôr é o box de rpg do play on aqui vem wilde arms soy kudem saiu que legends of mana e bridge of fire 3 o box 290 são jogos reprodução trata-se de um produto pirata porém gravado de forma profissional do qual não agride o seu leitor do aparelho beleza 290 o box de rpg como eu sempre falo que rpg é uma bosta e não vende cara não aprende valkyrie profile olha que delícia esse 60 reais 60 reais uma repro do valkyrie profile é outra pedrada olha essa reprodução aqui ó cromo cross 65 reais tem que ter play um desbloqueado para rodar ou play 2 desbloqueado 65 reais o crono cross residente 2 isso que é 60 reais dead or alive 55 reais e lembrando é uma reprodução trata-se de um produto pirata beleza radiante silver gun o melhor jogo de navinha do saturno só para vocês terem uma ideia original dele deve estar aí perto de uns 1.200 reais beleza 50 reais o radiante silver gun street fighter 03 também para o saturno 50 reais lembrando é uma reprodução agora dois de briga sinfonia da noite 50 reais 50 reais esse é foda de achar original irmão ou tiran 55 reais reprô do drincaste dead or alive 55 reais lembrando que para quem tem drincaste com leitor basta baixar o tutopia e já era 50 reais e caruga o melhor jogo de navinha do drincaste 50 reais e caruga o melhor jogo de navinha do drincaste 50 reais dificílimo marvel capcom 2 50 reais residente 3 nemesis para drincaste street fighter 3 30 strike 30 strike 50 reais 50 reais pega essa coletânea aqui ó sonic 1 e 2 com luvinha bonitinho ó 115 reais 115 reais ó na boa hein se vocês não ficaram feliz com essa quantidade de reprô mano vocês compraram só jogão só jogão jogão velho preço lá embaixo minha margem tá entre 10 e 20 por cento só para vocês terem uma ideia então assim na boa só o filé eu tô minha margem nessa live tá baixíssima mas eu fiz questão de colocar todos eu podia dividir colocar um pouco essa semana um pouco semana que vem eu fiz questão de colocar todos cara o reprô do super nintendo tá sem placa no momento eu tô aguardando igual vocês eu tô minha margem é é Tchau.